Fala galera, beleza? Passando aqui só para agradecer a cada um de vocês aí, amigos, clientes, pela confiança e a preferência de nosso trabalho em 2016. Todos nós sabemos que não foi um ano nada fácil, mas com muita fé e dedicação, foi um ano de muitas conquistas para a gente. E aguardem que em 2017 venha muito mais novidades e que Deus possa nos abençoar com muita paz, saúde, amor e sucesso. Galera, fica assim, um feliz 2017 para todos vocês e especialmente para a família, equipe Romão Escapamentos. O meu muito obrigado pela dedicação de cada um de vocês. 2017, tamo junto, mais sucesso. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!